E depois de sancionar a lei que altera o Super Simples, a presidenta Dilma Rousseff defendeu a aprovação pelo Congresso Nacional da DRU, que permite ao governo remanejar parte dos recursos do orçamento da União. É importantíssimo aprovar a DRU. A DRU é uma condição para isso que eu chamei de manter a nossa robustez fiscal. Não é dar ao governo liberdade de gasto, é dar ao governo margem de manobra diante de uma crise internacional que se avizinha. Não queremos gastar mais ou menos. Não é por causa da DRU que você gasta mais ou menos.